esse aqui é meu pai guerreirão aí ó bicho é doido no biscoe ó nem é biscoe viu é facão normal parece igual o machado aí dele aí ó é o machado facão olha o tanto de roça que a gente vai roçar a gente pegou de lá de baixo ó dá um grau para o xente e desde o início do vídeo já tô já já mostrando ao pessoal do youtube que a gente vai botar essa roça para viver de novo olha os birrinhos já saindo aí do cacau isso aí é clone 2002 o sepec estamos aí fazendo revitalizando e cá os clones normais vou mostrar para vocês aqui o clone normal olha como tá bonita tá crescendo esse aqui tem o que tem uns três meses tem uns três meses né pai aqui é o 51 e chegar mais ou menos aqui assim e de altura já dá para dar uma podinha e e aí se você gaat e aí então a eu am quando eu Eles correrão pra ti Se o Senhor tocar meu coração Eu seria totalmente teu Totalmente teu Se o Senhor tocar meu coração Eu verei a tua face Se o Senhor tocar meus alvos Eu serei purificado Ei, se o Senhor tocar meus pés Sim!